Miguel Soriani é um católico, psicoterapeuta, que tem um grande perfil no Instagram, com muitos seguidores. Já esteve no Brasil Paralelo, enfim, tem uma grande influência aí na internet. Ele se apresenta com alguém que ajuda pessoas que lutam contra a pornografia, contra a perversão sexual. Infelizmente, ele foi exposto justamente por cair nesse pecado da imoralidade. E eu quero lhe mostrar hoje o seguinte. Só o Evangelho pode lhe ajudar a lidar com suas fraquezas e vícios. Muitos, filosofias, oriundas de homens perdidos, não podem lhe ajudar a achar o caminho. Ter uma vida piedosa no Instagram é fácil. Basta um bom editor de vídeo, um bom fotógrafo. Mas para ter uma vida piedosa na vida real, é necessário nascer de novo. Algo que somente o Genuíno Evangelho pode fazer. A falsa religião não pode e as falsas terapias não podem. Curta, comenta, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Então, o que acontece é o seguinte. Um outro perfil aí no Instagram expôs esse psicoterapeuta católico, Miguel Soriani, mostrando prints de conversas entre ele com pessoas que ele se propunha a ajudar. De maneira resumida, o cenário é o seguinte. Mulheres muitas vezes fragilizadas, elas se aproximavam dele, enviavam mensagens pra ele, e ele acabava dando umas cantadas aí nessas mulheres. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Vou mostrar só um, a minha ideia aqui, você pode aí procurar na internet e você vai encontrar a exposição. Aqui eu vou mostrar só um, ah, eu esqueci até o nome da pessoa que expôs, mas enfim. Vamos lá, vou mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem que já foi confirmada, tá? É, já, enfim. Sinto muito por isso e tal, que situação ruim. É a pessoa confessando algum problema e a pessoa diz, sim, por estar grávida, eu acabo me sensibilizando demais. Choro fácil, muitas das vezes em silêncio. Enfim, tenho tentado buscar meios de facilitar toda essa situação e fazer com que nosso diálogo seja mais claro. Enfim. E aí ele diz, sim, sim, é que você é muito bonita pra ser deixada assim. É óbvio que isso aqui não é papo de gente decente, né? A pessoa tá fragilizada ali, tipo a viúva que tá lá morrendo, acabou de perder o marido, e você vai lá, oh, meu Deus, ele perdeu uma grande mulher, pô. Então, assim, mas tudo bem, alguém ainda poderia dizer, isso aqui não, isso aqui é uma fala... Ah, não, que isso, isso aí não é nada demais. Infelizmente, nos outros prints o negócio é mais exposto, eu nem quero mostrar aqui, e é um negócio mais explícito mesmo, cantada direta, coisa de nudes, e por aí vai, né? Cantadas bem explícitas mesmo. Tanto é que ele já gravou uma live hoje de manhã e confessou, mesmo porque não teria nem como não confessar, já que as denúncias foram feitas mediante provas, através de prints de conversa como essa aqui, corroboradas por um vídeo em que a denunciante, ela expõe, inclusive, o número de celular dele. Então, isso aí foi tudo exposto, não tem como negar. Ok, ok. Agora, e uma coisa ruim, né, muito chata, infelizmente, é que na live ele disse que os anabolizantes causaram essa tara nele. Ele falou que tá doente, e aí as coisas mudam, não é? Porque, ora, quem tá doente precisa de misericórdia e de tratamento, mas quem tá em pecado precisa ser disciplinado e necessita de arrependimento. A simples mudança da palavra, ao invés de escrever como pecado, mas como doença, como problema de hormônio ou de anabolizante, muda tudo, muda tudo. E esse é um grande problema hoje da psicologia e da psiquiatria moderna. Eu nunca sou o culpado. É a serotonina, é o lobo central, são os meus hormônios, foi o meu cérebro, é o meu corpo. Eu não sou responsável. E é óbvio que uma perspectiva dessa, é óbvio que isso induz a uma vida, isso é uma tendência a uma vida imoral. Mas é óbvio, é óbvio. Então, não é um acidente isso. Não é um acidente. Ah, isso aqui ele está sendo um mal, um mal psicoterapeuta, um mal. Não, não. A própria ideia de que tudo é culpa do meu corpo, é óbvio que isso tira a nossa responsabilidade, como Theodore de Rimpel já falou sobre isso no seu livro Evasivas Admiráveis, mostrando como que a psicologia dá desculpas fenomenais para que o homem não assuma responsabilidade por seus atos. Então, por isso que isso aqui não é um acidente de percurso, é o normal. Não é o normal. Óbvio, né? Então, por conta de uma perspectiva darwinista sobre o homem, em que o homem é apenas matéria, e todo comportamento humano seria explicado apenas a partir de um elemento material, então a culpa é sempre do meu corpo, é anabolizante, é um hormônio e por aí vai, né? Tá, mas a grande questão é a seguinte. O evangelho genuíno, o verdadeiro cristianismo, o falso não, o verdadeiro cristianismo é o único que pode nos ajudar a lidar com as nossas fraquezas. Mas, eu nem entro no debate aqui, se esse homem, o Miguel, ele, ah, é um canalha desde sempre, ou alguém que começou bem e se desviou. Quando eu digo assim, porque às vezes é um cara que tá ali, ele tá fazendo um papel mesmo, sempre foi assim e tal, pra, enfim, obter o que ele quiser aí. Tem gente que é assim. E tem gente que não, às vezes o cara começou bem ali mesmo e tal, e no meio do caminho foi se desvindo, né? A questão é a seguinte, é que a história, na história da psicologia, ela tá repleta de gente assim, os grandes fundadores, gente problemática, pervertida e deprimida, prometendo nos ajudar com os nossos problemas, perversões e tristezas. Como o John MacArthur, por exemplo, mostra no seu livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Ele diz o seguinte, boa parte dos psicanalistas de Viena, os discípulos de Freud, uma boa parte deles meteram a bala na cabeça. E eu pergunto, é essa galera que vai nos ajudar a lidar com a nossa tristeza? Lembra que eu compartilhei aqui com vocês, uma vez, uma pessoa que trabalha num centro de tratamento pra crianças viciadas em telas. Ela me mandou uma mensagem, por conta de um vídeo meu, e ela dizia o seguinte, pastor, eu concordo contigo, porque é o seguinte, aqui a gente tem os psicólogos tratando dessas crianças que são viciadas em telas. Uma boa parte desses psicólogos são children's free, ou seja, livres de crianças, nem gostam de crianças, e estão tratando das nossas crianças. E os que têm filhos, os filhos são viciados em telas. Mas eles estão tratando aqui as crianças viciadas em telas. É isso. É uma doideira. O autor de Libido Dominante, ele expõe a psicologia como uma arma de controle social. É sabido, por exemplo, que Freud falava que a repressão sexual era a causa de todo tipo de neurose. O autor de Libido Dominante fala que as confissões dos pacientes, a Freud, não tinha por parte de Freud o desejo de libertar as pessoas, mas de conceder permissão a elas de pecar. E assim, para Freud, colher os benefícios financeiros da absorção de culpa e controlar as pessoas através das paixões delas. Carl Jung disse que a cunhada de Freud confessou que Freud teve um caso com a cunhada dele. Olha que coisa, né? O pai da psicanálise. E assim, como o MacArthur explica, boa parte das coisas de Freud, hoje muita gente não acredita, mas os parâmetros ali que dão base, sustentação, aquela estrutura da psicologia hoje, muito ainda é influenciada por Freud. Outro caso, o Watson, um dos pais do behaviorismo, que é uma das centenas de abordagens psicológicas. O Watson cria o seguinte, com a sua perspectiva darwinista de que, e é também a perspectiva de quase todas as psicologias, ele então via o homem como um bicho, que podia ser adestrado. Com o condicionamento correto, ele poderia moldar o comportamento de qualquer um. Dê-me uma criança e eu farei dela um mendigo ou um médico, dizia ele. Eu consigo moldar o comportamento de qualquer um. Sabe o interessante? O homem que não conseguia controlar o próprio comportamento, prometeu controlar o comportamento do mundo inteiro. Pois em 1920, ele foi demitido da faculdade de Johns Hopkins, por conta de um caso que ele teve com a sua assistente de pesquisa, Rosalie Reiner, enquanto ele ainda era casado com a sua primeira esposa. Ah, o filho dele cometeu suicídio. No último artigo escrito por Watson, ele falava sobre os motivos que ele e outros famosos de sua convivência, por que eles não se matavam? Mostrando assim que ele e seus pares flertavam com a ideia do suicídio. E a gente poderia citar aqui tantos outros exemplos, assim, de doideira dos pais da psicologia, como o Jung, por exemplo, que confessa no seu livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele recebeu a sua psicologia de um espírito, chamado Filemon. Agora veja, essa galera pervertida, com uma vida problemática, deprimida como Freud, um deprimido, essa galera, eles são os pais das teorias psicológicas que prometem nos livrar de uma vida problemática, deprimida e pervertida. Paulo disse que a carne, ou seja, o homem que não nasceu de novo, não pode agradar a Deus. A força humana, não é possível, pela força humana, pela inteligência humana, o homem não pode agradar a Deus. O que não é nascido de novo, ele não pode ter uma vida piedosa, uma vida santificada. O falso cristianismo não pode prover vida piedosa. As falsas terapias também não. Ah, eu tô seguindo ali aquela família ali, que é idólatra, mas é piedosa. Não, 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 não. Pode ter uma vida de aparente piedade, como, por exemplo, a vida dos fariseus, que por fora, eles pareciam ter altos padrões morais, que por fora, eles pareciam ter uma vida exemplar. Ou seja, é possível sim ter uma vida piedosa no Instagram. É fácil. Basta um bom editor de mídia, um bom fotógrafo. Agora, para ter uma vida de fato santificada, na vida real, é necessário nascer de novo. Algo que somente o Espírito Santo pode fazer. Algo que somente o verdadeiro Evangelho pode produzir. Falsas religiões e falsas terapias não podem. Em Jeremias, o profeta pergunta, quem pode conhecer o coração humano? E a resposta? Deus. Só Deus. A psicologia promete fornecer técnicas para conhecer o coração humano. Para desnudar o coração humano. As falsas religiões também. O falso cristianismo também. A psicologia é o homem fazendo isso. Mas Jeremias declara que somente Deus pode descrever, explicar, expor o coração humano. E ele o faz por meio de sua palavra, que é espada, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração, como declara Hebreus 4, 12. No genuíno Evangelho, pode acontecer quedas. Mas é claro, Davi é um exemplo disso. Mas no falso não acontece quedas. As pessoas vivem caídas. Portanto, se você quer lidar com suas fraquezas, seus vícios, só há um caminho. Evangelho. Não são técnicas psicológicas ou regras morais, mas o Evangelho que gera um novo nascimento, que é o único caminho para encontrarmos libertação de nossos pecados. Como Paulo declara em Romano 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Qual é o caminho de Paulo para que não sejamos escravizados pelo pecado? Técnicas psicológicas? Regras morais oriundas das falsas religiões, inclusive do falso cristianismo? Não. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, é por meio do novo nascimento. Por meio do novo nascimento que só acontece através do genuíno Evangelho ministrado pelo Espírito Santo através dos genuínos servos de Deus.